E você pega ali um dos lutadores que foi uma grande promessa, um lutador ali que realmente acendeu e se tornou uma lenda que foi o Wolfgang. E dá para perceber que você fez ali Barra do Cabelo e Bigode. Foi uma luta ali muito dura, mas uma luta que você dominou ali em grande parte do tempo, incontestável isso. Acabou no empate ali, que a gente sabe que foi garfado. Mas a pergunta é, se você fosse lutar novamente, se pudesse lutar novamente, o que você faria diferente naquela luta? Cara, eu ficaria menos afobado em bater e sim finalizar ele, depois de conquistar a posição montada. Eu tive mais oportunidade com a Tagatame, uma coisa mais de pescoço. É a primeira luta, então foi uma falta de experiência. Mas ele também já estava malandro, ele estava um pouco vacinado em algumas coisas. Ele soube defender bem as costas ali. Eu lembro que ele tinha lutado com o Misha no evento antes, eu já tinha me falado alguma coisa. Eu vi uma luta dele com o brasileiro que ele nocauteou. Acho que ele tinha umas 12 lutas. 30 lutas, tinha 30 lutas. Não, 12 nocautes, se eu não me engano. Tinha bastante nocaute, eu não lembro bem. Agora, ele é impressionante. O cara fazia... No evento, ele fazia uma luta de 40 minutos, outra de 30, outra de 25. Falei, bicho, o cara era uma máquina. Entendeu? Ele achou que é mais novo que eu, se eu não me engano. Ele era mais novo. Tanto que se tornou que se tornou. O cara foi um monstro. Eu acho que eu... Assim, o que me dá... Eu poderia ter finalizado. Agora, depois que eu quebrei a clavícula, Ali eu já estava mais cansado. Me arriou muito. Entendeu? Ali no final. Enfim, cara. Mas, assim, foi o que tinha que ser. Entendeu? Escorregadio pra caralho. Não estou aqui acusando nada, mas estava muito escorregadio. Entendeu? Aquela lona vulcanizada escorregava mais ainda, que não é aquela lona crua. Aquela meio plastificada, né? Que hoje tem nas academias. Tão suave, escorregava muito. E aí você teve todo aquele trajeto de a regra era uma. No meio da luta, o cara queria mudar. O juiz me... Será que você tem isso na luta? O juiz me puxando em cima dele? Tem, tem. Tem, tem. Caralho, meu irmão. Porra. Aí tu vai ali. Ali tu vê tudo. Ele agarrava na graja. Eu tentando trazer ele, ele agarrava. Então, foram vários momentos que eu falei. Mas não vou ficar aqui dando desculpa de nada. Foi um lutaço. O cara é um monstro. Entendeu? Bom pra caralho. Forte, raçudo. E, pô, bicho, assim, faria tudo de novo. Mesmo sabendo que eu fosse quebrar com a vira. Entendeu? Porque foi, cara, pra gente, é o que eu falo pra vocês. É defender... Eu defendi o jiu-jitsu ali. Eu lutei jiu-jitsu com ele. Entendeu? O lance foi esse. O que me ajudou muito foi aquela marcação de entrada. Tanto que ele não me acertou um soco em pé. Ele não me acertou nada em pé. Tirando a... Enfim, quando eu fui entrar lá nas pernas, já, no meio do final, que ele acertou aquela... Ele foi dar um chute, acabou entrando no joelho, se não me engano. Aí eu botei ele pra baixo, aí que eu senti como é que tava ali. Enfim, não tem o que falar, cara. Foi um lutaço. Tirando todas as adversidades, né? Dá pra escrever um bom livro aí desse episódio todo aí. Desde o início, quando o Lapenda arrumou a luta pra gente. Aliás, um abraço aí pro Lapenda, se estivesse assistindo. Daqui a pouco ele vai ver esse vídeo. Arrumou lá pra gente, levou pra Rússia. Ia ser um cara, depois mudou. Aí passou a ser o Igor. Aí depois, quando chegou perto, ia trocar pra ser um cara mais ou menos experiente também que nem eu. Chegou em cima da hora, quando o cara foi se seronear a gente lá, pegar a gente no aeroporto. Perguntou quem era o Castelo Branco. Eu já fiquei meio... Não, tu vai lutar com um cara assim, assim, assado, que representa a polícia, papapá. Porque já tinha, naquela época, era uma coisa muito... A Rússia tava muito pobre, né, cara? E tinha máfia ali, tinha aquele grupo mais fechado. E você tinha a galera de rua. E você via que tava entregue. A queda do Muro de Berlim foi 8, 9, 9 e 1, quando a Rússia foi despedaçando. A Rússia não, a União Soviética. Então, tava o Muro de 100, né, cara? Oi? O Muro foi em 89. E a dissolução da União Soviética, em 91. Foi logo em seguida, então. Então, a gente tinha seis anos ali, seis anos, cinco anos e meio. Enfim, então, era muito recém. Mas onde a gente ficou, assim, a gente foi super bem recebido. Um hotel muito bom e tal. Mas foi uma guerra. Tanto quando a gente viu que era o Igor, a gente ficou assim. Porra, o Travem sempre teve mais gás do que eu. Era o cara com mais gás. E aí, pensa, pô, põe o Castelo no evento de três lutas e deixa o Travem com o Igor, né? A gente pensou em fazer isso. Mas aí a gente também o Travem e o Temérico, porque ele não sabia quem eram os três caras que eu ia lutar com ele. Três caras que você não tinha ideia. Graças a Deus, ele atropelou os três. Foi rápido. Entendeu? Então, eu acabei ficando com o Igor por esse evento. Que foi evento de gala, no hotel, né? Enfim. Aí a história, o resto da história, vocês já sabem, né? Aí o, assim, o meu córner não podia ficar em cima. O cara chamando, o guarda chamando o Travem pra porrada, enfiando o cacetete nele e chamando de macaco. Pô, era um negócio grotesco. Mas, cara, eram outros tempos, cara. A mesma coisa aconteceu quando, antes da gente, foi o Ricardão lá com o Renzo e o Robson, se eu não me engano, o pai do Renzo. Pô, o nego pegando dinheiro antes, com medo de nego, dos caras não darem, entendeu? Era uma coisa meio, foi uma coisa meio brava. Mas, assim, eu não tenho nada a reclamar, não, cara. Fomos bem recebidos, não teve... Teve atinando essas coisas da luta ali, né? Que queriam dar pro cara. O Travem já tinha ganho o evento de três russos. Então, os caras estavam engasgados, né, cara? Aí, cara, foi esse negócio da regra, que eu te falei. Foi o jurado que não era, que depois mudou. E por aí vai, cara. O Apto querendo me tirar de cima dele, dizendo que não podia. Eu só não tinha isso na regra, eu gritando pro Latendo. Pô, essa eu quero ver, meu irmão. Agora você me deixou acabando aqui, eu vou catar. Legal, meu irmão. Que bom que tu achou ela. Eu tenho a luta sua... Oi? Tem a sua luta com o Libório também. Tem uma luta sua com o Libório. Tem uma luta sua, acho que é no Rings, né? Você lutou? Mas qual o com o Libório? É, no Rings foi barba, cabelo de boi. O cara me pegou, rapaz, estourou no... Eu tenho azar do cacete, estourou meu cruzado, ligamento. Mas foram duas lutas, não foi, no Rings? Não, não. Foi uma luta só? É, não é desculpa, mas eu cheguei lá no Japão, eu sozinho, e eu fui querer virar pra entrar no fuso direto. Aí dormi lá na noite só, acordei de manhã pra fazer exercício, fui malhar e tal. Falei, meu irmão, dia seguinte, cai de cama. Eu perdi seis quilos em sete dias. Aí depois o Fábio chegou, o Fábio falou, pô, vou em cima da hora, foi um dia antes da luta. Aí ele falou, pô, mas e aí, vai lutar? Eu falei, pô, vou, né? Eu tô aqui, tem que lutar, meu irmão. Aí o japonês lá, o... Como é que era o nome dele? O que era dono do evento, do Rings, era o... Maeda, não era Maeda? Eu esqueci o nome dele. Ele chegou no quarto, não, mas não sei o quê. Eu falei que tava meio fodido. Ele falou, não, toma isso aqui, me fez tomar um negócio de ginseng. Resumindo, fiquei ligado, nem dormi. Aí, pô, fui pra luta, dia seguinte, pegamos o trem de Tóquio pra Osaka, dormi no trem. Pô, o Fábio ainda falou, pô, não vai lutar? Eu falei, não, vamos nessa, tô aqui, não tem jeito. Aí, cara, entrei meio grog, mas não tem desculpa. O cara fez o jogo certinho. Eu cinturei, ele, pô, girou, fez a posição dele, entrou um leg lock forte pra caralho. E eu fiquei ali. Então, teve essas duas aí. E o... A do Libor, não sei qual que você teve. A do Mundial e tem a do primeiro brasileiro, que foi do Mameluke, né? Tem essas duas. Eu acho que é o primeiro brasileiro, acho que é a mais antiga. É, é a mais antiga. Depois teve a do Mundial. É isso, graças a Deus, hoje todo mundo é amigo, entendeu? A gente faz essas rivalidades dentro do ringue, mas fora a gente faz grandes amizades aí. E é isso que é o mais importante, a gente evoluiu o esporte. Todo mundo tá bem, você não vê um aí, entendeu? O mal de grana, você vai ver essa garotada aí reventando, mas isso é um processo natural. Quando a coisa cresce, é competente, ela cresce dessa maneira e essa rapaziada aí tá rendendo fruto aí. Tem uma galera entrando aí, migrando também pro MMA. Tem uns que estão fazendo uma boa migração. Esse menino da Chequemate, que eu tô lá agora, o Buchecha, tá indo bem lá no One, né? Fazendo uma migração boa, se seroneado pelo nosso amigo, o Conan Silveira. O Coisa botou o nome dele aí, ó. Akira Maeda. Denis Martins. É, o Denis. Esse aí sabe tudo. Sabe tudo de MMA. É um monstro. É o oráculo do MMA. E aí ele... Ele tá lá, o garoto vai bem aí. Esse aí vai ser uma boa surpresa aí com o tempo. Entendeu? O que mais vocês querem tirar de mim? Quer fazer uma... Acho que o Elton, com certeza, esse capítulo da Rússia, o Elton... Acho que se tiver um livro, o Elton vai escrever, que ele vai sentar com você pra você contar com ele. Tem, tem muito detalhe. Tem muito detalhe. Fala a parte do hospital, né? Fala a parte do... Você já cansado de ouvir essa história, cara? Pô, hoje... Mas sempre tem um detalhe a mais. Hoje tem um detalhe a mais. Sempre tem um detalhe a mais. Hoje 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 tem um detalhe a mais. Sempre quando você conta, você conta uma coisa que você vai lembrando que a gente... Meu Deus, teve isso. Pode contar aí que o pessoal se amava. Pô, teve tanta coisa que eu já não... Surreal. Surreal. A gente indo na ambulância, o cara fumando. Porra, aí o cara... Eu deitado na maca, a guimba do cigarro já estava desse tamanho e não batia a guimba. Falei, vai cair na minha cabeça aí, Fábio. Fala pra esse maluco apagar esse cigarro aí, pelo amor de Deus. O cara nem aí, meu irmão. O médico fumando dentro da ambulância, cara. Era igual aquelas ambulâncias todas. Você imagina a Rússia do jeito que estava, a União Soviética desfeita. Fomos para um hospital lá, não tem particular, um hospital que tinha lá. Aí aquela história, fomos para o quarto com seis caras esquisitos, malucos. Tinha uma mistura de hospício com internação, sei lá o que era. Aí me deram uma injeção lá, que era aquela seringa de vidro que você fervia com agulha de metal. Me deram uma injeção lá. Falei, meu irmão, seja o que Deus quiser. Aí tomamos lá, tomei injeção. Aí, pô, não aguentava ficar no quarto, porque os caras gritavam. Aí eu saí do quarto, ficaram revezando. Então ficou o Trave e o Fábio de madrugada. Depois veio o Claudinho e o Alonso. A gente ainda tentou pegar a ficha, cara. Coisa de moleque, ele é maluco. Pegar a ficha do hospital para tentar sair fora. Falei, vai ler em russo. Eu não conseguia ler nada. Eu não tinha ideia do que que tinha. Eram dois guardas na porta. O Taktarov foi até lá, ele foi lá me ver. Falar lá com a gente. E aí, no final, cara, a gente... Já falei, pô, a gente tem que ir embora, cara. Tem o avião. Os caras querendo que eu ficasse. Não era nem tanto por causa da... O Igor, cara, quando eu fiquei na imobilização, do lado dele, ele ficava dando soco. Com a mão, aquela mãozinha dele delicada, meu irmão. Parece uma marreta na cabine. Então eu estava cheio de galo. Falei, pô, não tem problema nenhum. Isso aqui vai, porra, sai na urina. Está tranquilo. Mas os caras, não, tem que ficar aqui, não sei o quê. Você vai fazer radiografia, cara. O pessoal dormindo na radiografia, com a roupa pendurada, varal de roupa. Falei, mãe do céu, cara. Aí tu dá graças a Deus para o Miguel Couto, para o hospital público aqui no Brasil na época, né, cara? E aí a gente foi... Aí tem aquela história que o Claudinho chegou lá com o Alonso, o Claudinho tentando convencer o médico com aqueles impropérios que não dá para eu falar aqui. Entendeu? E eu rindo. Eu falei, Claudinho, para que eu não posso rir, meu irmão. Pô, está doendo para caramba. Eu querendo, porra, a dor... Isso aqui está inchado desse tamanho. Falei, cara, eu quero me mandar, quero operar no Brasil, cara. Não vou operar aqui de jeito nenhum. Até que o Alonso, no inglês lá, conseguiu. E o Claudinho falando besteira o tempo inteiro. Zoando o médico. Engraçado para cá. Claudinho é, porra, a figura ímpar, cara. É outro que você tem que entrevistar, cara. Claudinho é, cara, treinou, cara, treinou quem você imaginar aí. Do jiu-jitsu, ele já treinou, cara. Pô, é muito... E tem um trabalho com a comunidade lá também maravilhoso, cara. É outro que você tem que entrevistar aí. E aí foi isso, cara. Aí o hospital a gente conseguiu sair. Aí eu cheguei aqui... Foi operar com... Cara, especialista de ombro, é o melhor aí do Brasil, que era o Michel, né, na época, o Simoni. E ele falou, falou, pô, Castelo, você podia ter picado a subclávia, né, que é uma artéria, podia ter morrido, bicho, só isso. E eu rasguei a musculatura, né. Como eu continuei a lutar, o osso quebrado, ele foi rasgando. Então, foi migrando sangue por dentro. E depois que eu encostava, sei que eu vi que tava daquele jeito. Ele falou, você tá em estado de anemia. Eu não vou nem... não posso te operar. Eu tive que esperar mais um tempo pra descer o inchaço, diminuir essa questão do sangue. E aí é que eu fui operar. Ainda fiz duas. A primeira não vingou, eu tive que fazer outra cirurgia. Aí botou a pá com os parafusos, enfim. É a medalha, né. Não deixa de ser uma medalha. Pra gente, que... O próprio Fábio, eu lembro que o Fábio quebrou. Quebrou a... Fábio quebrou a perna, eu acho, cara, no evento. E aí, pô, vamos nessa, meu irmão. A gente lutava pelo esporte mesmo, pela vontade de estar ali e representar o jiu-jitsu. A gente aprendeu dessa maneira, sempre foi dessa maneira. Hoje, hoje é um jiu-jitsu esportivo, né. Hoje que a gente vê uma competição esportiva, que tem seu mérito, eu gosto muito. É assim... Gosto do old school, mas, cara, eu sempre fui um cara... No old school, eu sempre fui um cara pra mais pra frente. Eu sempre gostei de fazer... Eu chamo de laboratório. Fico pegando a posição e vou ficando, vou pesquisando, vou pesquisando, vou pesquisando. E vou achando novas posições e tal. E é isso. Isso é o desenvolvimento do esporte. Entendeu? A única coisa que eu critico um pouco, mas não tem como retroceder, porque foi uma ordem natural do processo que você hoje, a defesa pessoal pro jiu-jitsu esportivo, que a maioria das pessoas tá querendo, ela perdeu um pouco a função. Eu dou a defesa pessoal na aula, eu acho importante. Eu acho que essa galera devia trabalhar isso também, essa galera mais nova, porque é um outro público também que você pode pegar, entendeu? De repente tá afim de fazer a defesa pessoal, mas não tá afim de se embolar no chão. Quer um pouco mais a defesa pessoal, faz menos chão, ou faz as duas coisas, entendeu? Hoje tá muito esportivo. Mas não recrimino, cara, porque é um esporte maravilhoso, te rende saúde, te rende amizade, te rende grupo, você, porra, ganha autoestima, entendeu? Eu tenho sério de benefícios, cara. O jiu-jitsu tem muito benefício, entendeu? Esses jiu-jitsu esportivos que a gente tem hoje. São competições que estão super organizadas, entendeu? Você vê a confederação aí com o Siriema, com o André, fazendo um grande trabalho, entendeu? Então, eu acho que... Pô, você tem evento, Nossa Senhora, sei lá quantos eventos eles fazem por ano. Acho que, sei lá, uns 200. É muito evento, cara. Fora isso, tem outras federações paralelas que estão fazendo um monte de eventos de jiu-jitsu. O jiu-jitsu só cresceu, disseminou muito, entendeu? Aí, cara, a qualidade... Eu falo, mas tem muito cara ruim, tem muito cara que cobra barato. Eu falo, cara, acredita no teu trabalho. Cobre o seu preço, acredita no seu trabalho e pronto. Qualquer profissão você vai ter isso. Vocês vão ter aí um jornalista competente, você vai ter o pilantra, você vai ter o ruim, você vai ter o bom. E é assim que funciona qualquer coisa. Entendeu? Não ia ser diferente no jiu-jitsu. Um ano mais... Um ano mais... Eu não voleivos. Um ano mais... Um ano mais... Um ano mais... Um ano mais... Obrigado.